Música Pá galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo Mais um episódio de Mega Man Battle Network 5 No último vídeo a gente ficou de entrar na estatueta do esquilo Ai, eu já tô sentindo O cheiro da merda Vindo aí Vambora Tá aí O computador do esquilo tem mais de uma área Ok, isso é estranho Ai, caralho É logo o V2 o bichinho aí Aí, peraí, peraí Boa Ah, ele dá dois passos pra trás Dois passos, não dois socos Eu tenho que dar dois passos Trinta de dano é ignorância, né? Mas, ok É, eu não explorei o computador do esquilo aqui ainda Nenhuma das duas áreas Deixa eu inclusive dar uma olhadinha ali Porque tem coisa que eu não sabia Ai, o bichinho do trompete O bichinho do trompete Pera Deixa eu fazer uma olhadinha Ai, que saco, viu? O foda é que você tem iframe no jogo Ai, sério? Não, não, peraí Não dá Tchau Eu não vou ficar aqui, não Não dá, não Não dá pra ficar nessa luta, não Ai, começou o BN3 Começou o BN3 com o inimigo Zoner Ai, não era pra sair Não vou ficar numa luta Com um monte de bicho Que vai controlar espaço Pô, não tenho pra onde correr Um bicho vai exatamente Na minha posição O outro bicho Cobre metade do Peraí, eu tenho que encontrar O neve do cara Em 620.200 As áreas do esquilo Caralho, hein? Aí, deixa ele passar Toma Peraí, esse bicho é versão 2? Toma Acho que eu tô enfrentando V2, esse bicho Eu vou parar de tentar Explorar as áreas Por enquanto Computador do esquilo 10 Opa 300N Está Eu quero saber Onde eu tenho que ir Cacete Cacete Tá Tá como isso aqui Toma Os dois Os dois Deitadinho aí Morra Ah, morre Diabo Tá O que exatamente Eu tô procurando Aqui Não sei Tchau pra vocês Tchau Tchau Cacete Tchau Não, não dá pra ficar aqui não Eu não vou ficar nessa luta Não tem nem como Eu não tenho um chip pra atacar de longe Ô meu saco Eu acabei de lutar Nossa senhora Eu acho que eu vou cortar o vídeo, gente Porque não dá Eu não tô conseguindo achar o lugar que eu tenho que ir E os bichos não param de me atacar Eu tô dando um passo e uma luta Isso aqui tá simplesmente injusto Deixa eu ver se esses caras vendem um sneak run Vai Não, eu vou ter que achar um vendedor Não tem como não Pior que eu tô quase sem Deixa eu ver Tá, não tá entendendo nada Opa Sem zenis Ok Computador 4 Aqui, tem alguma coisa aqui Vamos ver Tô encontrando uns zenis aqui largados Mas Nada de útil What Na hora que eu aperto o pause O jogo entra numa luta Pra deixar S Tchau Tchau Sucumba Esse é um chip interessante de se ter Mano, por que nunca puderam programar lugar Pra não ter isso Agora Segura E aí Não. Eita Isso foi idiota Vamos combinar Tá, cheguei no computador 7 do esquilo Nossa, péssimo começo Contador 8 Não, aqui só vai ter um Opa, gostei Não, muito zoner pro meu gosto Dois desses bichos são um pé no saco pra enfrentar Tá, então também não é pra esse lado Velho, deixa eu explorar a porra do mapa um pouquinho, caralho Saco Nossa, coisa que eu detesto Jogando qualquer RPG Qualquer jogo que seja Foda nem deixar o bicho invencível Ele encheu Opa Vamos ver como esse chip funciona Galera, vamos lá Ah não Nossa, que bela bosta Bem ruimzinho esse negócio Tem que tá colado nos bichos pra acertar Pronto, agora Não tem mais ur de cabeça Funfair Funfair, ok Útil Tá, deixa eu sair e tentar pelo outro caminho Ó, a gente tá conseguindo alguma coisa pelo menos Então tá valendo a pena A gente já conseguiu bastante item Tá bom Tomou 11 minutos preso nessa porra Mas tudo bem Tudo bem, dá pra Tá, computador de esquilo Um Agora a gente tem que ir pro dois Que a gente não viu o cinco E se eu não me engano A gente viu o oito também Tá, dois também Velho, por que Pode ter encontro aleatório Justo na saída da área Mano, isso é ridículo Pra que isso? Ok Ok, vamos lá Agora a gente vai pra onde? Vai pra mais uma luta Não acredito Another Ah Tá, mas Coreia Eita Ah 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 Ele Oi Posso Ah 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 Es T Ah Ah Meu Deus, mano, tô no mapa Computador 5 Tá, mas aqui também não tem nada Peraí, eu já visitei tudo Não tem mais onde visitar Peraí Pronto, vamos lá Vamos pelo menos deixar o Mega Man com um pouquinho mais de dano Dano de carga Isso Agora ele tá com charge level 3 Eu já consigo acelerar um pouquinho mais a carga Ai, deixa eu ver Eu não fui pra um dos lados Que agora eu lembrei qual que era É esse computador 9 aqui Que eu não fui ainda Aí é o 10 Aí eu acho que tinha mais alguns 11 Tá, tem cristal no meio Então pode ter mais um warp Tá, esse é o 11 Daqui a gente vai pro 14 Até que enfim Achei o homem helicóptero aí Ai, já tô até vendo Que se o lugar for um saco pra chegar Imagina o boss Eita Quase que eu morro na brincadeira Tá, vamos lá Ah, isso é você Então você é o neve dele Sim, você chegou aqui bem rápido Eu tenho que te dar crédito por isso E o que que vocês querem? Não é que você quer saber? Bom trabalho, bom trabalho Está satisfeito? Agora nos fale o que você sabe sobre o meu pai Sim, quase me esqueci O que eu descobri é Nebula sequestrou seu pai Para obter uma certa coisa que ele tem Algo que meu pai tem O... Tradutor do Kojima Cara, eu falo que o maluco que trabalhou na Konami In Zone of the Enders Também trabalhou na Capcom Não é possível Mas o que que é? Não consigo te dizer Não sei te dizer É tudo que eu sei É isso? Sim, é isso Ei, vamos embora Lan, você tem uma bela de uma técnica Mas você confia demais nas habilidades do seu neve Eu conseguiria me... Eu conseguiria me ser tão bem... Tão bem quanto mesmo sem o Mega Man Lan, o que que você está dizendo? Nossa força está na nossa sinergia Mega Man Você é o melhor neve que eu poderia ter Mas você ouviu o que ele acabou de dizer? Quem não se irritaria? Bem, não foi difícil causar uma... Causar uma divisão entre vocês Só serve para mostrar o quão longe você chegou É o quão longe você está de ser forte o bastante para derrotar a Nébula Vamos nos encontrar de novo Adeus Quem que era esse cara, hein? E o que é essa coisa que o papai tem? Tá, e-mail, vamos ver É do Childe, eu vou ler Agentes da Nébula ainda permanecem na área Oran Vá para lá imediatamente No entanto, a rede da área Oran está instável Você não vai conseguir se conectar da ilha Chegue lá pela área e se descer Aliás, é o que eu já fiz no último vídeo, né? Uau, a Nébula veio para a área Oran de novo Temos que correr Logo quando eu pensei que Tínhamos acabado com aquele estranho Agentes da Nébula atacam de novo Isso já é demais Isso é suspeito, para falar a verdade Mas ok Bem suspeito Ah, até que enfim o Higsby abriu a loja Eu acho que seria uma boa Eu fazer um farm essa semana Para tentar dropar alguma coisa O que é isso? Trocador de números Ok Trocador de chips Eu tenho Caraca, tem coisa para caramba Posso inclusive tentar obter algo O Higsby nem está aqui Ah, funcionário é do Higsby Olha só Então realmente tem a Gandelsol nesse jogo Essa arma é muito ignorante Se ela continuou Tão boa Nesse jogo Quanto ela era no 4 Tem nem porque Não usar Caralho Super Vulcan O negócio Isso aqui é interessante Se você estiver buscando um ataque De raio Mas eu não tenho Nenhum chip de raio agora Que preste Então é E como nesse jogo Todo esse tipo de efeito Costuma ter uma duração limitada Ah, você gosta de sorvete? Ok Blá, blá, blá Será que eu tenho que responder que não? Vamos ver Ah, é só Ai, cara É só um personagem aleatório Tá, vamos para a área Orã Então Eu já fiz isso no último vídeo Então a gente já tem Uma noção de Do caminho E se vai ter Muita dor de cabeça Para chegar até lá Sete encontros aleatórios Até chegar aqui Pelo menos uns dois minutos andando Eu vejo que chegou na área Orã Tem seis agentes da nébula Remanescentes Eles estão escondidos Nas áreas um, dois e três Encontro seis Apague-os E depois me contate Boa sorte Uau Maluco é como Ignorante Ó, tem um agente da nébula ali Tem um véio aqui Qual é a daqui? Tem um neve com uma aparência bem Bem desagradável logo a frente Quem ele é? Eu acho que é melhor ficar a uma distância segura dele Falou tudo Ai, vai embora os dois Morrem Ah, tem um Misteridata aqui Os Misteridata estão servindo para juntar dinheiro Viu Caramba Opa, tem alguma coisa aqui também O que é isso? Ah, eu preciso do Unlocker Que merda Ô, cacete Vamos lá Eu vou usar Copy Damage Captura a área e vai Deixa eu ver uma coisa Será que vai? Maldito Não posso usar a área Grab Eu não posso usar a área Mano Não posso usar nada Pra que isso, velho? Neve Azul tem que apagar É, vou apagar você de raiva depois dessa Pô, isso foi absolutamente cuzão, né? Caraca Eu meio que sem querer aquilo, hein? Interessante As pedras anulam o efeito do Chip de Vento Não sabia disso Ah, vou lutar com esse bicho A distância, né? Ai Toma Apagado Faltam Sim Se todos eles forem igual a esse cara aqui Vai ser até que Vai ser um ótimo jeito de descarregar a raiva Vamos fazer assim Esse aqui Esse aqui Esse aqui E deixa ele passar Toma É bom quando a coisa funciona, né? É ótimo quando a coisa funciona Teleporte desligado aqui Não tem nada Eu espero que eles estejam distribuídos de maneira igual pelo mapa Mas duvido que vá ser assim tão fácil Olha Errei feio Podia ter deixado a... Podia ter usado a Great Surge Ah, Long Surge Pra pegar esses bichos Great Surge Carai, quem der, hein? Uma espada de... 3 por 3 Ora, área 2 Ok Se tem um... Aproveita o seu estado É bem o que eu diria, mas... Mas os Capangas da Nebula estão aqui Tenha muito cuidado É exatamente pra isso que eu vim Ai, meu Deus Puzzle de esteira Nossa senhora Os puzzles de esteira desse jogo são traumáticos, velho Ok Tranquilo Deixa eu ver se eu consigo pegar ele lá Por causa do caramba Não Não, não dá Precisa de um... Precisa de um área grab O Shade Man não é tão bom quanto eu achei que ele seria Ah, tudo bem Ainda dá pra usar Ah, quem me dera ter o Gator nesse jogo Eu ia adorar Principalmente se fosse o... Mano, se o Gator fosse metade da brutalidade que ele era no BN2 Já ia ser o suficiente Porque todos os Battle Networks depois do... É... Depois do 2 ficaram absolutamente nerfados em tudo Ah, não acredito que o filho da puta me escolheu o Chip Ah, mano Caralho Não, agora eu não vou nem lutar mais Agora chega Tchau Caramba, meu Saco Bombinha magnética O que que é isso aqui? Eu vou ficar pra sempre aqui Tô vendo Mas é o seguinte Pera aí Oi A cabeça não tinha voltado Oi Tô pegando muito desses... Desses Chips aqui, viu Se tiver um Chip G roubado Que faça combo com isso aí Ah, tem um ali em cima Vamos tentar matar ele E depois a gente encerra o vídeo Tive uma ideia Achou que eu não tava sabendo, joguinho Opa, tem dois aqui Já vou aproveitar então Ei, tampinha Isso aqui ainda é... Teitório da néboa Some daqui A não ser que você queira que eu te apague Vaza Vamos acabar com... Uh... Uh... Isso vai ser, ó Ah, bosta Nossa Esses bichos vão ser grossos Perfeito Nossa Não veio o Chip que eu precisava, hein É o seguinte Isso, isso, isso Nossa, véi Que mentira Peraí Errou Eu vou esperar a Roll Não vou lutar com esses bichos, não Dá licença Eu não acredito que eu joguei a bomba primeiro Ai, caralho Nossa, mano Que puta que pariu esse lugar, viu Mano, com a cabeça de esteira Mano, que lugar nojento Puta Que pariu, viu Nossa, esse lugar é nojento Pelo amor de Deus Aliás, esse jogo tá bizarro A taxa de encontro aleatório Disparou depois de um tempo Meu Puta que pariu, viu Nossa Parece que o jogo sabe Que eu quero curar E bloqueia mesmo o Chip Não é possível isso Tô aqui há dois minutos Tentando pegar um Chip, velho Dois minutos Nossa É insuportável Tanto encontro aleatório Tá, você é o Mega Man Se eu acabar com vocês Vão me transformar num chefão Você é meu Ai, que legal O bicho vai tá com área grab Em seguida de Nossa, não veio nada pra mim aqui Nada Peraí Ai, sério Que ele não vai Nossa, ele não vai Ele vai fazer Nossa, ele vai fazer patifaria Não acredito Peraí Ai Cacete de caixa de vento Do caralho Volta, 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 volta Ah, qual é? Para de proteger Ai, finalmente Minha sorte que eles acabaram Sendo burro, velho Minha sorte que eles foram burro pra caralho Ai, fiado fechou a caixa de vento Bem na hora, velho Que bosta Nossa, mano Saco Agora tá começando a virar o inferno dos inimigos zoner de novo Enfim, gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui A gente continua no próximo Eu queria gravar, na verdade Só um episódio de Battle Network Essa semana Porque aí eu tenho Porque eu já tenho O vídeo de Neptunia Pro próximo sábado Aí eu gravo de novo No próximo domingo Dois E já deixo Porque aí eu vou alternando As gravações ao final de semana Como eu gosto de fazer Então Eu vou me despedir por aqui Muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Um grande abraço a todos vocês Melhor pra vocês na vida Valeu, falou, se cuidem E até a próxima Fui